A criptomoeda Pepe teve uma alta muito explosiva depois que Elon Musk fez um tweet impressionante galera Ele tweetou sobre a criptomoeda Pepe, vamos entender tudo aqui nesse vídeo E também a gente falou sobre outras criptomoedas e avisou e sinalizou que podia ter uma alta muito forte E essa outra criptomoeda também teve um pump gigantesco hein galerinha Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal A gente sempre traz as melhores oportunidades de você ganhar dinheiro aqui nesse canal A gente sempre tá trazendo, mostrando pra vocês, fazendo investimento de verdade aqui E dessa vez galera, a Pepe Coins, vocês podem ver que subiu muito forte galera Olha que subiu muito mesmo, chegou a bater 59% Mas não bateu mais do que a outra moeda que a gente fez um vídeo A gente sinalizou aqui pra vocês há uns dois dias atrás Uma outra moeda que é parecido com a Pepe Coins Que também tá em evidência, ele está em outros corretores, grandes corretoras Então subiu também mais de 80% Essa é a outra criptomoeda que eu tô falando pra vocês, a criptomoeda Bob Olha aqui, subiu 84% E aqui no canal Bitcoin a gente tinha feito um vídeo bem antes, tá? Bem antes, o primeiro canal a fazer aí, a pesquisar Porque a gente não é só um canal galera, a gente investe em criptomoeda A gente vai lá, pesquisa, faz aquele trabalho em cima da criptomoeda Dá uma procurada e essa outra criptomoeda Bob A gente vem sinalizando pra vocês, ela subiu mais que a Pepe Subiu 84% galera, impressionante Isso aqui é um estudo que a gente faz, a gente não está aqui só pra fazer vídeos E colocar aqui no canal, no canal aqui, encher de vídeos e conteúdos mal intencionados A gente está aqui pra colocar o trabalho correto pra vocês galera Vocês podem ver que a gente não coloca tokens aí, scans né galera A gente não está aqui fazendo propaganda de tokens pra ninguém A gente nem aceita colocar tokens aqui, scan Estão criando novas peps, estão criando aí tokens falsos Estão criando aí criptomoedas que não existem Que vai ter valorização de descortar de zero Não pessoal, a gente vai aqui colocar criptomoedas Que são aí pra vocês listadas em corretoras Essa aqui Bob, ela está em grandes corretoras Aqui está em corretoras, inclusive Tem uma listagem já marcada pela dia 15 Eu falei no outro vídeo, dá uma olhadinha aí no outro vídeo A listagem, se você quer saber, é uma corretora top 5 Dessa Bob ainda, não listou Vai ser dia 15 a listagem Então pra você saber da listagem, dá uma olhadinha no outro vídeo Que tem aqui na descrição, é importante E a criptomoeda pep, o que aconteceu pessoal? Ela subiu 50% por o que o Elon Musk vem aqui pessoal E tweetou isso aqui ó Impressionante, até o pep mesmo que retweetou O que ele tweetou, olha aqui ó Isso aqui ó É a pep né galera, dá pra ver que é a pep aí A pepcoin, então ele colocou aqui explicando As emendas constitucionais Então aqui ele está falando sobre emenda constitucional Mas colocou o pepcoin ali Então, isso aí é impressionante galera Então a pepcoin aí está se tornando popular Está se tornando meme popular Então é isso, chama atenção E a Bob também né, tem o seu twitter né pessoal A Bob, a criptomoeda Bob E colocou também ali pra gente alguma coisa sobre Sobre isso daí Se eu colocou aqui né, vamos ver aqui pra vocês ó Segura a música, segurando no colo aqui A Bob, a Bob ela é diferente O desenho né, pessoal Já mostrei o vídeo, está aí embaixo Dá uma olhada depois É uma criptomoeda também Memezona É da rede Ethereum Prestem atenção galera Muita grana vai rolar com essas criptomoedas aí A gente sempre está trazendo oportunidade de verdade Aqui no canal Deixe o seu like Inscreva-se aqui no canal Comente se você pegou essas valorizações Dessas moedas Comente, deixe seu comentário aqui abaixo Se você tem alguma dúvida Fala aqui pra gente Mas por que o Elon Musk está tweetando isso aqui Por que ele está falando sobre essas criptomoedas meme Por que ele está mostrando né Não é Bom pessoal Então ele já deve ter conhecimento dessas moedas né Desses hype No momento a gente sabe que o Elon Musk é um cara investidor Ele investe em criptomoedas Então certamente Ele não ia perder de fazer um hypezinho Se vocês acham que ele não comprou Ele tem comprado Sim pessoal Ele especula o mercado Não é ele exatamente que compra Mas ele tem ali o subordinado deles As pessoas que trabalham com ele Que ele com certeza deu ordem pra comprar Ele falou Compre lá um pouco pra mim E vamos entender mais esse projeto Achei interessante Ele já Ele já É um cara investidor Ele sempre faz isso Tá pessoal Ele sempre faz isso É inclusive Ele já falou Sobre o Baby Dogecoin em 2020 Já falou sobre Shiba também Em 2019 e 2020 Então Ele é um visionário de criptomoedas O seu Twitter Que ele adquiriu aqui É um Twitter Onde vai ter uma abertura maior Pra criptomoedas Onde ele quer fazer uma Uma expansão ali De pagamentos Ele quer trazer aqui O fórmula de pagamento Dentro do Twitter Então ele vai brincar Com as criptos sempre pessoal Geralmente ele vai brincar Com isso tá pessoal E o que mais chama atenção pessoal Que é o Elon Musk Que o perfil oficial dele Que foi verificado Aqui com mais de 139 milhões de seguidores Ele segue aqui ó O Bob galera Impressionante É isso que é estranho né Ele só segue o Bob ó Seguido por Quer dizer O Bob segue ele né Mas a maioria das pessoas Segue né A maioria das pessoas Segue ele Então isso aqui não tem nada a ver Com a maioria das pessoas Seguem Mas Isso chama atenção Porque ele vai brincar Sempre com essas criptomoedas Meme Ele sabe que Isso aqui Queira ou não queira Pessoal Tem gente aí Que tira dinheiro aí Com essas Com esses investimentos Em criptomoedas Ganham uma graninha aí Agora eu compro Ou não compro Pepe Pessoal Vou te falar Bem verdade Pra vocês A Pepe Como eu já falei Que ela tinha Estava numa correção Bem alta né Depois daquela alta Que ela teve Ela tava bem Tinha corrigido muito Então tava num ponto Bom de compra Realmente Ela tava num ponto Legal pra comprar Aqui a gente explica Até análise técnica Análise ali Pra vocês fazer Compra da criptomoeda Num ponto certo E aqui a gente falou Pessoal Tá uma correção gigante Da Pepe Tá na hora Já dá uma compradinha Então a gente já tinha Sinalizado Agora que tá subindo muito Pessoal Tá chegando No outro ano Uma alta resistência Aí já começa A ficar perigoso Novamente né Porque daí Quem fez uma grana Também vai querer Desfazer Desfazer um pouco Ali da criptomoeda Então Realmente fica complicado De você aí Tá comprando agora E também pessoal Outra coisa Que eu quero sinalizar O nosso canal Que ele já faz tempo Que já tá falando Sobre essa criptomoeda A possibilidade dela Entrar em corretoras Mais grande Sobre o hype Que ela podia ter E ela tava Bem mais em conta Tava bem baratinha Mais barata Que até agora Então a gente faz Um estudo em cima A gente explica As criptomoedas Vocês podem ver Que só temos Criptomoedas Aqui no nosso canal Que são criptomoedas Que estão no mercado Que tem listagem Não trabalha Com scan Não trabalha Com criptomoeda Que é lixo Vou falar a verdade Aqui pessoal Porque eu tô vendo Aqui no YouTube É muita lixada Galera Muita gente colocando Dinheiro em criptomoeda Lixo Achando que vai ficar rico Do anoito pro dia Não é assim galera Vocês tem que investir Em criptos Que tem listagem Esse aqui é o último vídeo Que eu falei Sobre a pobre Pessoal Foi do dia de ontem Apenas 1700 pessoas Assistiram A gente vê criptomoedas Lixo que estão surgindo Pessoal Que muita gente Tá comprando Caindo nessas scans E aí Depois tá perdendo dinheiro Tá deixando dinheiro Pra outras pessoas Que não merecem Realmente pessoal Vocês estão aí Perdendo a chance De tá ganhando dinheiro Nesse hype Das meme coins Mas sempre tem que escolher As meme coins Que estão no mercado Com possibilidade de alta Com possibilidade De listagem Ah mas não vai listar Não sei o que Pessoal Bob já tem listagem Marcada Nesse vídeo aqui ó Tem a listagem Marcada pro dia 15 Provavelmente Essa alta aí Da Bob Essa alta aqui Que nós estamos vendo Provavelmente É por causa dessa listagem Então muitos de vocês Nem sabem Então Porque não assistiram Aquele vídeo Então se vocês querem Informação O vídeo tá ali embaixo Na descrição Aí se não Realmente Cada vez mais A gente Tá pegando Essas informações Tá comprando As moedas Tá ficando rico Aqui pessoal Realmente A gente tá ganhando Muita grana Com 10 20 dólares Você tem 10 20 dólares Você teria feito 80% de alta Olha aqui 80 vezes Aí faça o cálculo Você poderia fazer 80% Podia ter feito Aí Muito mais Se você coloca 30 100 dólares Daqui a pouco Você tá com mil dólares E aí Realmente Daqui a pouco Você tá vivendo Desse mercado Mas Como eu sempre falo Não é apostando É indicando As moedas certinho Pra vocês Vocês conseguem Entrar nessa vibe E ganhar dinheiro Senão Realmente Muita gente Cai nessas Scans Que tão aparecendo No mercado São varridos No mercado Enquanto As pessoas Que levantam Esses scans Estão ganhando Dinheiro Nas costas De vocês Dando risada A vocês E realmente É isso que acontece Por trás Dos bastidores Então Aqui o canal Vai explanar Vai entregar Vai mostrar a verdade E não interessa Quem doa Aqui doer Aqui nós estamos Aqui trabalhando Mais de dois anos Aqui O canal Já tem mais De dois anos De existência Mais de dois anos Indicando as moedas Pra vocês E aqui a gente Não para De persistir Porque a gente Já criou Uma renda extra Que só com Ganhos em cripto Só com esses acertos Cada vez Que a gente acerta Aqui É dois Três mil dólares No bolso Mais uma vez É dois Três mil dólares No bolso Então a gente Vai crescendo Cada vez mais E realmente Vai chegar Um tempo Que nosso canal Com certeza Vai ganhando Tanto Que é capaz Até de um dia Nós parar De mostrar Indicar Aqui é o melhor caminho Então aproveite Esse é o melhor caminho A gente sempre mostra Indica Não estamos De brincadeira No mercado E inclusive Nesse vídeo Que eu deixei Aqui embaixo Na descrição Pra vocês Tem cerca De quatro Cinco Mais ou menos Quatro A cinco Oportunidades Que muita gente Nem sabe Então Está aqui Nesse vídeo Na descrição Do vídeo Aí né Pessoal Tem o nosso site Aqui também Que vocês podem Acompanhar O twitter Oficial A gente Sempre Está indicando Pessoal É aqui Que vocês Têm que Colocar Seu dinheiro Não estamos Aqui Dando Dica De investimento Não estamos Aqui Pra pegar Na mão De vocês Mas eu Tô Que fazendo Minha parte Porque Eu tô Contribuindo Com a comunidade Cripto Aí Pra que Ela cresça Cada vez Mais E pegue Oportunidades Como essa Que é Importante Você Está Sabendo O que Vai Acontecer Daqui Por Frente Com a Crypto Manda Pepe Outras Memes Não sei Pessoal Sei Que Out Seasons A De Meme Coins Está Forte Poucas Agora Que são Oportunidades De Criptomoeda Pra você Ganhar Realmente Realmente Você pode Fazer Uma Grana Gigantesca E Essas Grandas Gigantescas Podem Trazer Pra vocês Dinheiro De Verdade Dinheiro Mesmo Real Onde Eu já Tô Fazendo Mais De Cinco Seis Mil A Semana Só Com Trade Então Só Colocando Uma Responda Uma Parte Do Meus Lucro Que Eu Estou Fazendo Com Pepe Que Que Eu Já Fiz Com Baby Doge Que Eu Já Fiz Com Shib Então Só A Parte Dos Lucro Aí Já Tá Girando Pra Gente Uma Renda Muito Mais Que Extra Uma Renda Que Já Sobrando Pra A gente Indicar Pra Vocês Melhor Oportunidade Então Eu Sempre Venho Me Disponho Abro Caminho Pra Vocês Abro Faço O Vídeo Pra Mostrar Pra Vocês Melhor Oportunidade Porque Certeza Muitas Pessoas Vão Derramar Aqui Esse Lucro Aqui E Aí Você Pode Tá Perdendo Então Sempre Espera Corrigir Espera Corrigir As Coisas Ficarem Morna Pra Semana Que Vem Na Outra Se Aproveita Pega Um Novo Raio Mas Eu Posso Arriscar Aqui Daqui Pra Caja Arriscar Porque Se Realmente Aí Os Caras Vão Despejar Vai Vai Despencar Se Você Pessoal A Garantia Sempre Como Fala Pra Vocês É Comprar Fundos É Comprar Fundo De Criptomoedas Que Estão Hypadas Então É Assim Que Pega Essas Valorizações E A Bob Está No Caminho A Gente Está Preparando Mais Alguns Vídeos De Outras Moedas Também Que Tem Possibilidade De Listagem Então Fiquem Atentos Fiquem De Olho Nelas Que A Valeu